Olá, nós, alunos de graduação de Engenharia Mecânica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, André Polakini e Lucas Fongaro, estaremos apresentando hoje, como trabalho de conclusão de curso, o respectivo tema, o estudo da reutilização e reaproveitamento da borracha vulcanizada por meio de trituração e pirônise. Pensando que a missão do engenheiro é apresentar soluções sustentáveis que beneficiem tanto o meio ambiente quanto a sua comunidade, nós realizamos um estudo sobre o reaproveitamento da borracha dos pneus descartados em aterros e lixões. Apresentaremos os dois principais processos de trituração utilizados no processamento de pneus descartados, o método de trituração à temperatura ambiente e o método de trituração criogênica, cada um com suas vantagens e desvantagens. Por fim, será realizado o estudo do uso dos pneus processados na aplicação da massa asfáltica e quais são as vantagens de se utilizar os pneus pulverizados na pavimentação de rodovias. Outro método encontrado foi o processo de pirólise industrial, que consiste basicamente na quebra do hidrocarboneto do pneu através de altas temperaturas, gerando assim produtos que podem ser utilizados para benefício da humanidade. Um desses auxílios que encontramos foi o biocarvão, que consiste basicamente nas cinzas do pneu e retiramos do trabalho devido ao seu baixo aproveitamento. O óleo pirolítico, conhecido pela sua coloração marrom escuro, que após o seu refinamento pode ser utilizado em mistura com o diesel. E o gás pirolítico, consistindo basicamente de monóxido de carbono, hidrogênio e metano, que pode ser feita a produção de energia para a população. Basicamente esse é o nosso trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado por sua atenção.